Oi gente, Roberto Rilubiscaro aqui. Com meus parcos conhecimentos culinários, eu tive que pesquisar, embora o filme Sabor da Vida explique bem, mas eu fui pesquisar o que é dorayaki, uma espécie de panqueca japonesa recheada com um creme de feijão doce. Isso é um dos gatilhos deste filme bonito que tem na Amazon Prime. É um filme de uma diretora japonesa. Antes de continuar, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los. Eu agradeço bastante. Então é assim, tem um cara que trabalha num trailer que vem de essa iguaria. E uma velhinha com as mãos bem deformadas aparece pedindo emprego. A população do Japão é bem velha, então acaba tendo esse... Para eles deve ressoar bastante essa coisa dos idosos permanecerem úteis ou terem que continuar trabalhando. No começo, esse cara reluta em dar emprego para ela. Ele é bastante triste. Depois a gente até aprende que ele nem gosta de doce. Mas o roteiro é bem cuidadoso. Ele não é um cara desmanzelado. Quando ele vai fazer as panquecas, isso mostra umas duas vezes. Ele faz com uma precisão geométrica. Ele acaba cedendo, então, e ela traz um pouco da pasta de feijão para ele comer. Ele adora e ele acaba dando uma chance. E tem uma cena, então, muito bonita depois e longa, uma sequência longa, que é ela preparando junto com ele a pasta de feijão doce. E aí você percebe uma crítica, ela dizendo você compra essa pasta feita no supermercado, por isso que não tem gosto de nada. E aí ela faz, então, com toda a lentidão, toda a calma do mundo, conversa com os feijões e fala para ele você não pode esmagar os feijões, tem que deixar com que eles vão se desintegrando naturalmente para transformar em creme. Ou seja, ela tem uma vibe culinária muito mais tradicional, né? Não é da era do fast food. Mas essas mãos dela escondem um outro problema, que é um problema social do Japão. E que durante muito tempo as pessoas foram discriminadas, houve leis de segregação para as pessoas que tinham ranceníase. Então, tudo isso vai compor aí esse filme, que é muito detalhista. A fama desse quiosque, desse trailer, vai sendo feita através do boca a boca, mas a caída da freguesia, por conta das mãos dela e dessa doença que as pessoas descobrem que ela tem, acaba também sendo por conta do boca a boca. E também tem uma menina que é desesperançada, é uma adolescente que está meio perdida. E aí, então, o filme é sobre o efeito da amizade dessa senhora, que está muito bem no filme, a transformação que ela exerce na vida dessas duas personagens. Do chefe, com uma velhinha de extra ele, que é o cara que trabalha lá, a gente vai descobrir por que ele trabalha e tal, e dessa adolescente. Em um filme que é bastante lento, mas não lento no sentido de ser monótono, no sentido de ser agoni, agonicamente lento. Na verdade, o roteiro segue o conselho da senhorinha. Ela diz que as coisas têm que ser feitas com lentidão. Então, para você gostar desse filme ou não, você também tem que ter paciência e se entregar para a lentidão melancólica dessa narrativa, que é feita em tons bastante naturalistas, quase nunca cai no piegas, tem uma trilha sonora muito bonita. É um bom filme para quem gosta de drama e que tangencialmente vai falar de questão social, mas também vai mostrar... É quase como se fosse um buddy film, sabe aqueles filmes de amizade em que alguém modifica a vida de algumas pessoas ou alguma pessoa por conta de um ato, né? E nesse caso aí, então, essa velhinha falando que, ouvindo a lua, ouvindo a cerejeira, a cerejeira, por exemplo, que é uma árvore símbolo do Japão, ela funciona ali como um marcador de tempo, né? Para a gente perceber se é verão, se é inverno. É um filme cheio de minúcias e com interpretações, assim, muito boas. Bastante terno, né? Se você tiver paciência dessa iguaria em fogo lento, eu acho que você vai se deliciar. Tchau!